Por causa do teu ciúme doente, o nosso teto está vazio. Mataste sem compaixão o nosso amor, hoje nossa vida é um abismo de dor. Por causa do teu ciúme doente, o nosso teto está vazio. Mataste sem compaixão o nosso amor, hoje nossa vida é um abismo de dor. Ciúme é complemento de romance e amor, ciúme é monstro destruidor. Volta sem reviver o nosso lar, não deixe-se o ciúme de dominar. Criúme é complemento de romance e amor, Criúme é monstro destruidor. Volta, vem reviver o nosso lar, não deixe-se o ciúme de dominar. Por causa do teu ciúme doente, o nosso teto está vazio. Mataste sem compaixão o nosso amor, hoje nossa vida é um abismo de dor. Por causa do teu ciúme doente, o nosso teto está vazio. Mataste sem compaixão o nosso amor, hoje nossa vida é um abismo de dor. Mataste sem compaixão o nosso amor, hoje nossa vida é um abismo de dor. Mataste sem compaixão o nosso amor, hoje nossa vida é um abismo de dor. Mataste sem compaixão o nosso amor, hoje nossa vida é um abismo de dor. Mataste sem compaixão o nosso amor, hoje nossa vida é um abismo de dor.